Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como vocês estão 100%? Eu espero que sim, e é o seguinte, 2020 tá voando né velho, hoje a gente tá ansioso pra próxima geração chegar e logo logo a gente já vai tá com ela nas lojas, mas antes disso é bom que a gente fique antenado sobre os lançamentos mensais né galera, por isso hoje é dia da gente conferir os 10 melhores jogos que prometem chegar no mês de setembro em pessoal, então se você tá afim de jogos novos, vem comigo porque o vídeo só começou. Vocês perderam completamente o juízo? Onde você estava quando o mundo virou de cabeça pra baixo? A culpa é nossa, de todos nós. Acha mesmo que o mundo fica melhor sem a gente? Sim. Esse sempre foi o seu problema, fugir de quem você é. Do que você é? Tô avisando. É exatamente isso que o Teldon quer. Pra começar a gente vai falar sobre a forte segurança de uma dinastia, em Crusader Kings 3 o herdeiro deve ser forte, ele deve pensar no futuro né, os herdeiros na verdade eles devem melhorar a supervisão dos seus predecessores. Crusader Kings segue a sequência do jogo clássico da Paradox sobre conquistas medievais, intrigas, religiões e drama. E a empresa garantiu que o terceiro título é um grande passo de um novo jogo de estratégia com novos modelos de personagens em 3D e um mapa ainda mais detalhado hein galera. O jogo chega exclusivamente pra PC no primeiro dia do mês de setembro. Acontece na década alternativa de 1920, a humanidade acabou inventando máquinas poderosas ali né, devido aos seus fascínios por tecnologia. Logo depois da grande guerra, essas máquinas poderosas agora fazem parte da vida cotidiana dos seres humanos. O Império da Saxônia na Europa é uma das nações mais poderosas exercendo enorme influência nessa indústria galera, com cidades altamente desenvolvidas e manufatura moderna, além de uma forte ética militar. Porém, essas novas máquinas estão com o foco de invadir as terras agrícolas da Polônia em busca de dominar os seus alimentos. Iron Harvest também chega no dia 1º de setembro pra PC tá galera. Playstation 4 também e Xbox One. Logo depois é hora da gente acelerar nas pistas lamacentas de WRC 9, que por sinal será um jogo de atual e nova geração de consoles também tá galera. E como de costume, aqui o estúdio fez de tudo pra mais uma vez, né, atender as altas expectativas dos fãs do Rally com um alto nível de realismo e desafios ainda maiores. No dia 3 de setembro, poderemos jogar ele no PC, no Playstation 4, no Xbox One e futuramente no Playstation 5 também e no Xbox Series X. Esse faz parte dos jogos que realmente parecem valer a pena a gente conferir em 2020 também, tá pessoal. Marvel Avengers promete uma narrativa intrigante em um universo em constante expansão, além de uma experiência definitiva dos Vingadores. aqui a gente não só pode jogar sozinho, como também com mais três amigos em um modo cooperativo, tá, além de também poder customizar os nossos personagens todos com as suas próprias habilidades. Marvel Avengers também faz parte de um jogo que chega não só pra atual, como pra próxima geração de consoles, sendo lançado no dia 4 de setembro de 2020. A partir do mês de setembro, galera, a gente vai começar a ver uma enorme quantidade de jogos que vão chegar na nova geração, tá. E NBA 2K21 vai ser um deles também. Com amplas melhorias gráficas e jogabilidade aprimorada, o 2K21 traz recursos competitivos e comunitários online, além de diversos modos de jogo que fortalecem a grade de NBA, tá. O game promete oferecer uma imersão única em todas as facetas do basquete e cultura do esporte. NBA 2K21 chega no dia 4 de setembro, em 2020. Um dos maiores RPGs de 2012 retorna totalmente remodulado, tá, galera. Kingdoms of Amalur Hay Rikkonen promete visuais deslumbrantes e uma jogabilidade refinada, tá. Além do mais, esse RPG intenso e personalizável traz um sistema de combate bastante profundo, em um vasto mundo do jogo. Chegou a hora da gente tentar descobrir os segredos de Amalur e da vibrante cidade de Hathir. Esse é mais um dos grandes lançamentos de 2020, que chega no dia 8 de setembro, para Xbox One, Playstation 4 e PC. Depois de ter sido adiado, o Serial Sam 4 finalmente está disposto a ser lançado no dia 24 de setembro desse ano, tá, galera. Aqui, a humanidade se vê refém das hordas mentais que se espalham e tocam o terror destruindo tudo por onde passam. A última esperança de uma sociedade enruína se encontra na força defensiva da Terra, né, liderada por Sam e o seu esquadrão transbordante de armas insanas. Serial Sam 4 era para ter chegado em agosto, galera. Mas ele foi adiado para esse mês no Xbox One, no Playstation 4 e no PC. Em seguida, um outro acesso antecipado que era para ter chegado em agosto e acabou sendo adiado é o nosso icônico Baldur's Gate 3, que é o que tudo indica, vai chegar no dia 30 de setembro, tá, pessoal. Aqui, a gente vai voltar para alandar a cidade de Baldur's Gate, né, com uma história profunda que envolve traição, sacrifício, sobrevivência e a sede do poder absoluto. Os poderes das trevas estão despertando dentro do seu personagem depois que um parasita esfolador de mentes foi colocado na sua mente. A nossa missão aqui é resistir e lutar contra esse mal, né, ou quem sabe se juntar a essa maldição e reivindicar os reinos esquecidos. Só depende de você. Baldur's Gate 3 é um jogo exclusivo para PC, tá, galera? E chega em setembro também. Sem dúvidas, um dos jogos mais icônicos de skate de todos os tempos. Os tempos retorna totalmente remodulado e com gráficos em até 4K, hein, galera? Nesse pacote lendário, o jogador vai ter acesso a Tony Hawk's 1 e Tony Hawk's Pro Skater 2 também, tá, que foi uma coleção épica e agora será ainda mais com um jogo totalmente detalhado, com gráficos atuais, níveis e truques totalmente remasterizados. Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 chega no dia 4 de setembro no Xbox One, no PC e no PlayStation 4. Fechando a lista com chave de ouro, temos a edição definitiva de Mafia, tá, galera? Que certamente é um dos jogos mais aguardados desse ano também. Caso você ainda não o conheça, Mafia se passa no ano de 1930 em Illinois. Depois de um encontro com a multidão, o taxista Tommy Angelo é praticamente lançado em um submundo mortal. No começo, o personagem se sente desconfortável, né, por se envolver com a família criminosa Salieri, mas logo ele descobre, né, que algumas recompensas são grandes demais pra deixar passar. O jogo original já era fantástico, galera, e agora remodulado além de um novo motor gráfico, né, novas cenas sequenciais adicionais e um script novo, Mafia sem dúvidas vai ser um jogo imperdível que a gente precisa jogar. O game chega no dia 25 de setembro de 2020 no PC, no PlayStation 4 e no Xbox One. Então é isso, galera, eu espero que vocês aproveitem bem o nono mês do ano, tá? E, claro, só pra lembrar, tem outros jogos que provavelmente chegam esse mês, tá? Como o Spelunk 2, Project First Light, Second Extinction e Farm Manager, pessoal. Eu não vou confirmar alguns aqui pelo fato de vários odiamentos que andam acontecendo, mas é isso aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, claro, né, se puder, já solta aquele likezão grandioso pra ajudar o canal a crescer e compartilha também com seu amigo pra ele ficar antenado nos lançamentos de setembro. Quer ficar por dentro de mais listas que eu posto direto aqui no canal? É só se inscrever e ativar o sininho pra você não perder nada. Um forte abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.